Olá, muito obrigado por ter escolhido este vídeo para assistir. O vídeo já vai começar. Antes, vou me apresentar. Sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Este é o meu canal do YouTube, onde eu apresento mensagens religiosas, mensagens sobre palavras de Jesus, educação, meio ambiente, conservação do planeta. Também falo sobre sistema operacional Linux, Linux Debian, Linux Ubuntu e muitos outros assuntos. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou também autor de alguns livros, à venda nas melhores livrarias, em formato e-pub eletrônico, por um preço muito pequeno, aqui no Brasil, por exemplo, na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva. Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar na Kobo e também na Amazon, tá certo? Sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. É um livro que já está na quinta edição, foi revisto e ampliado e apresenta agora 72 sugestões de pesquisas científicas para se buscar a cura do câncer. É um livro destinado à comunidade científica, a médicos, a químicos, a biólogos, enfim, a todos aqueles que tenham um laboratório ou meios de buscar a cura científica do câncer. Nesta obra, na última sugestão, apresento um possível resultado positivo com o uso do limão, ou talvez com o ato de perdoar, mas não há nenhuma comprovação científica e esta última sugestão precisa ser estudada, verificada, se realmente o limão ou o ato de perdoar, um dos dois, realmente teria um efeito positivo para se curar o câncer, tá certo? Sou também autor da obra, Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que está já na quinta edição, revista e ampliada. Neste livro eu apresento dois excelentes métodos para você abandonar o cigarro. Este livro também tem um apêndice com o seu aparelho respiratório e também um segundo apêndice com o brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ele poderia reverter os danos causados ao pulmão do fumante, especialmente a quem já desenvolveu DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais popularmente chamado de enfisema. Para quem não sabe, o enfisema ou DPOC não tem ainda um tratamento eficaz pela medicina com os conhecimentos atuais. E o brócolis talvez seja uma excelente esperança para amenizar ou talvez até reverter esta grave doença que é a DPOC ou enfisema, tá certo? Este livro traz estas novas e importantes informações científicas a respeito da brócolis, um amigo dos pulmões. Este livro, além de ser vendido em formato e-book nas melhores livrarias, Saraiva, Cultura, entre outras, fora do Brasil, na Kobo e na Amazon, também é vendido aqui no Brasil em formato brochura na editora Alprint www.allprinteditora.com.br Alprint Editora, tá certo? Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, também escrevi o livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. É um livro que já está na segunda edição, revista e ampliada. Este livro também traz um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, que, entre outras, pode ocasionar problemas psicológicos em adultos e crianças. Também traz esta obra um segundo apêndice sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, assunto de suma importância em nossos dias, onde cada um de nós deve se informar o máximo possível sobre o assunto e fazer o que estiver ao nosso alcance para evitar este aquecimento da terra, tá certo? Este livro também é vendido nas melhores livrarias, por exemplo, Livraria Cultura, Livraria Saraiva, fora do Brasil, na Kobo e na Amazon, em formato eletrônico e-book, por um preço muito pequeno. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou também autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago novas explicações sobre a Santíssima Trindade e também novas informações sobre uma possível ligação entre a Santíssima Trindade e a Astrologia. Neste livro, eu explico também a relação de cada signo astrológico com o seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. É uma obra inovadora e muito importante. Todos os meus livros são vendidos nas melhores livrarias do Brasil, por exemplo, Livraria Saraiva, Livraria Cultura. Você pode, além de comprar este livro pela internet, também verificar na livraria, telefonando, por exemplo, e verificando se você pode ir pessoalmente na livraria e ali comprar e a livraria te orientar a fazer o download do livro para que você possa ler na hora, no seu celular, no seu tablet e no seu computador. Se você comprar pela internet, você certamente já poderá fazer o download na hora e já ler diretamente no seu tablet, no seu celular, no seu computador. O e-book tem um preço muito pequeno, por ser em formato eletrônico. É um preço que chega a ser a metade ou até um terço do preço do livro impresso, tá certo? Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar os meus livros na Kobo www.kobo.com ou na Amazon www.amazon.com Muito obrigado por sua atenção. Agora começa o vídeo de hoje. Muito obrigado. A nossa reflexão de hoje vai ser sobre João capítulo 15 João, Novo Testamento Eu vou ler aqui para vocês do versículo 1 ao 27, que é João 15 inteiro e vou comentar apenas alguns versículos de João 15 Mas eu vou ler inteiro para vocês, porque é muito importante o todo para que a gente não analise errado algumas partes que a gente vai fazer uma reflexão aí, tá certo? Então vamos ler para vocês aqui, João 15 Jesus está falando aos seus discípulos, né? Mas, naturalmente, devemos utilizar isto, não é verdade? Então vamos lá, João 15 Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o lavrador Toda a vara em mim, que não dá fruto, atira E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado Estai em mim e eu em vós Como a vara de si mesma não pode dar fruto Se não estiver na videira Assim também vós, se não estiverdes em mim Eu sou a videira, vós as varas Quem está em mim e eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Se alguém não estiver em mim Será lançado fora Como a vara e secará E os colhem e lançam no fogo E ardem Se vós estiverdes em mim E as minhas palavras estiverem em vós Pedireis tudo o que quiserdes E vós será feito Nisto é glorificado meu pai Que deis muito fruto E assim sereis meus discípulos Como o pai me amou Também eu vos amei a vós Permanecei no meu amor Se guardardes os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Do mesmo modo que eu tenho guardado Os mandamentos de meu pai E permaneço no seu amor Tenho-vos dito isto Para que o meu gozo permaneça em vós E o vosso gozo seja completo O meu mandamento é este Que vós ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Ninguém tem maior amor do que este De dar alguém a sua vida Pelos seus amigos Vós sereis meus amigos Se fizerdes o que eu vos mando Já vós não chamarei servos Porque o servo não sabe O que faz o seu senhor Mas tenho-vos chamado amigos Porque tudo quanto ouvi de meu pai Vós tenho feito conhecer Não me escolhesteis vós a mim Mas eu vos escolhi a vós E vos nomeei Para que vades e deis fruto E o vosso fruto permaneça Afim de que tudo quanto em meu nome Pedirdes ao pai Ele vou-lo conceda Isto vos mando Que vós ameis uns aos outros Se o mundo vos odeia Sabei que primeiro do que a vós Me odiou a mim Se vós fosseis do mundo O mundo amaria o que era seu Mas porque não sois do mundo Antes eu vos escolhi do mundo Por isso é que o mundo vos odeia Lembrai-vos da palavra que vos disse Não é o servo maior do que o seu senhor Se a mim me perseguiram Também vos perseguirão a vós Se guardaram a minha palavra Também guardarão a vossa Mas tudo isso Vos farão por causa do meu nome Porque não conhecem Aquele que me enviou Se eu não viera Nem lhes houvera falado Não teria um pecado Mas agora não tem desculpa Do seu pecado Aquele que me odeia Odeia também a meu pai Se eu entre eles Não fizesse tais obras Quais nenhum outro tem feito Não teria um pecado Mas agora viram-nas E me odiaram a mim e a meu pai Mas é para que se cumpra a palavra Mas é para que se cumpra a palavra Que está escrita na sua lei Odearam-me sem causa Mas quando vier o Consolador Que eu da parte do pai Vos hei de enviar Aquele Espírito de verdade Que procede do pai Ele testificará de mim E vós também testificareis Pois estivestes comigo Desde o princípio E vós também Repetindo E vós também testificareis Pois estivestes comigo Desde o princípio Então Esta leitura que fizemos De João capítulo 15 Do novo testamento Vimos Jesus Falando com os discípulos E todos estes ensinamentos Nós devemos Nós mesmos Praticar Como eu disse Vamos comentar apenas Alguns versículos aqui De João 15 Que nós acabamos de ler Vamos lá Vejam só Jesus começa dizendo Eu sou a videira verdadeira E meu pai E meu pai É o lavrador Toda a vara em mim Que não dá fruto Atira E limpa Toda aquela que dá fruto Para que dê Mais fruto Então veja só Jesus está falando Que Ele é a videira verdadeira E o pai Deus É o lavrador Toda a vara Que está Em Jesus Dá fruto Melhor dizendo Jesus diz assim Toda a vara em mim Que não dá fruto Atira Ou seja Todos aqueles que Estão ligados a Jesus Mas não dá fruto Deus tira E limpa Toda aquela que dá fruto Para que dê mais fruto Ou seja A vara que está ligada a Jesus E que dá fruto Deus a limpa Para que dê mais fruto Então Jesus está afirmando Que se nós estivermos Ligados nele E dermos fruto Nós seremos limpos E poderemos dar mais fruto ainda Jesus fala aos discípulos Vós já estáis limpos Pela palavra que vos tenho falado Porque os discípulos Ficavam próximos de Jesus O tempo todo E ouviam tudo O que Jesus falava Ao ponto que Jesus chegou a falar Para eles Olha Vós já estáis limpos Pela palavra que vos tenho falado Os discípulos Digamos assim Estavam prontos Já para dar muito fruto Na sequência No versículo 4 Está em mim E eu em vós Como a vara de si mesmo Não pode dar fruto Se não estiver na videira Assim também vós Se não estiverdes em mim Então Jesus está dizendo Que ele Sendo a videira Os ramos Só podem dar fruto Se estiverem Ligados A videira Não é verdade? O que acontece? Para que a gente Possa dar fruto Devemos permanecer Ligados a Jesus Está certo? Então No versículo 5 Na sequência Eu sou a videira Vós as varas Quem está em mim E eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Então vejam só pessoal Ele está falando De forma muito clara A Jesus Que ele Sendo a videira E nós As varas Ou os ramos Digamos assim Se estivermos Ligados nele Daremos muito fruto E também ele afirma Porque sem mim Nada podeis fazer Ou seja Se nós Não estivermos Ligados a Jesus De verdade Nenhum fruto Poderemos dar Na sequência No versículo 6 Então vejam só pessoal Isso aqui é uma coisa Muito séria Que Jesus está dizendo Que se a gente Não estiver Ligado a Jesus Seremos lançados fora Como você vê Na mata Os ramos Que não estão ligados Na navideira Ou nas plantas As pessoas Colhem aqueles ramos E fazem fogueira Com aqueles gravetos Não é verdade? Então Jesus Está aqui Avisando Alertando Olha só Se alguém Não estiver em mim Será lançado fora Como a vara E secará E os colhem E lançam no fogo E ardem Na sequência O versículo 7 Se vós Estiverdes em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Pedireis tudo O que quiserdes E vós Será feito Nisto É glorificado Meu Pai Que deis muito fruto E assim Sereis Meus discípulos Então veja só Jesus disse aqui Que nós Estando Ligados a ele Tudo o que nós Pedimos Nos será feito Caso Nós Estejamos Ligados A Jesus E ele fala Na sequência Nisto é glorificado Meu Pai Deus Que deis muito fruto E assim Sereis meus discípulos Meus discípulos Vejam só Como Jesus Está Dizendo Que nós daremos fruto Se estivermos Ligados a ele E na sequência Como o Pai Me amou Também eu Vos amei a vós Permanecei No meu amor Olha só Como o Pai Me amou Também eu Vos amei a vós Permanecei No meu amor No versículo 10 Se guardardes Os meus mandamentos Permanecereis No meu amor Do mesmo modo Que eu tenho Guardado Os mandamentos De meu Pai E permaneço No seu amor Vejam só Jesus está dizendo Que por ele Jesus Permanecer Guardar Os mandamentos De Deus Pai Ele permanece No amor do Pai Da mesma forma Nós permaneceremos No amor de Jesus Se guardarmos O amor Se guardarmos Os mandamentos De Jesus Vocês percebem Se nós Não guardarmos Os mandamentos De Jesus E não os cumprirmos Estaremos Desligados De Jesus Por outro lado Se guardarmos Os mandamentos Que Jesus nos traz Permaneceremos No seu amor Na sequência No versículo 11 Tenho-vos dito isso Para que o meu gozo Permaneça em vós E o vosso gozo Seja completo O meu mandamento É este Que vos ameis Uns aos outros Assim como eu Vos amei Ninguém tem Maior amor Do que este De dar Alguém A sua vida Pelos seus amigos Vós Sereis Meus amigos Se fizerdes O que eu Vos mando Já vos não Chamarei servos Porque o servo Não sabe o que Faz o seu senhor Mas tenho-vos Chamado amigos Porque tudo Quanto ouvi De meu pai Vos tenho Feito Conhecer Então pessoal O que eu vou comentar Aqui é o seguinte Este versículo 12 O meu mandamento É este Que vos ameis Uns aos outros Assim como eu Vos amei Então Jesus Nos dá Uma ordem Clara Na verdade Nem vamos Chamar É uma ordem Mas é Como um amigo Nos falando Também ao mesmo tempo Você pode também Ver pela Proxado Que é um amigo Falando Mas na verdade É uma ordem Na verdade Porque Jesus É o nosso mestre Na verdade Então Jesus diz No versículo 12 O meu mandamento É este Que vos ameis Uns aos outros Assim como eu Vos amei Então pessoal Eu acredito Que nós temos Que fazer Uma reflexão Sobre O quanto Nós Convertemos Isso Em atos Concretos Esta frase De amar Ao nosso próximo Tá certo Muitas pessoas Dizem isso Né Que amam Ao próximo Não sei Mas Será que Está sendo Concretizado Isso Na prática Olha pessoal Amar É um sentimento Bastante Elevado E A gente Poderá Chegar nele Se a gente Começar Das coisas Mais básicas Como é que Eu manifesto Pessoal Amor Pelo meu próximo Veja só O próximo É alguém Como você Que sofre Como você Fica Triste Pelas mesmas Coisas Que você Fica Fica alegre Pelas mesmas Coisas Que você Fica Então se você Fizer Algum ato Que faça O outro Sofrer De qualquer Maneira Que você Possa Ofender Ao próximo Ou Subtrair Alguma coisa Do próximo Nossa Qualquer coisa Que você Possa fazer Com palavras Ou com atos Que prejudica O próximo Você não está Amando o próximo Então O amor ao próximo Começa Pela compreensão De que o próximo É igual a você Não é verdade? E que você Se cumprir Isso que Jesus Está falando Estará ligado A Jesus E caso Contrário Não Então O versículo 12 Diz assim O meu mandamento É este Que vos ameis Uns aos outros Assim como Eu vos amei Amar ao próximo Também É compreender O próximo Nós precisamos Nos colocar No lugar Do próximo Para poder Compreender Às vezes A maneira Como ele está Agindo Muitas vezes Alguém Um familiar Nosso Um amigo Ou sua esposa Ou seu marido Ou seu filho Ou seu pai Ou a sua mãe Está nervoso Por exemplo Por motivos externos Está Você visivelmente Vê que ele está Assim A pessoa está alterada Ela não está Em condições Por exemplo Nem de De dialogar De fazer uma conversa Que seja produtiva E A reação natural Muitas vezes De De quem está perto De quem está ouvindo É É Muitas vezes Se a pessoa Fala nervoso Com a pessoa A gente dá O troco Na mesma moeda Por exemplo Também fala nervoso Também Quer dizer Vai ampliando O problema Só para dar Um pequeno exemplo Está certo Então nós temos Que nos colocar No lugar do outro E procurar ver Por que Que o outro Por exemplo Está agindo Daquela maneira Não é verdade Isso pessoal É um exemplo De compreensão A gente está Abrindo o caminho Para a gente Amar o próximo Na verdade Já é um ato De amor Você buscar Compreender o próximo Já é um ato De amor Está certo Então Aqui Em João 15 Versículo 12 Diz assim O meu mandamento É este Que vos ameis Uns aos outros Assim como eu Vos amei Nós temos Que no nosso Dia a dia Ir buscando Nos aperfeiçoar Nos lapidar E buscar Ir crescendo Com atitudes Esse nosso amor Pelo próximo Vou dar para vocês Um outro exemplo Muitas vezes Por exemplo Na hora das refeições Não devemos Tocar em assuntos Que são Assuntos que digamos Polêmicos Ou que a gente Já deduza Que aquela pessoa Que a gente Já conhece Ou mesmo Que a gente Não conhece Vai trazer Para ela Alguma Perturbação Vai tirar A pessoa Do sossego Que ela está Da calma Que ela está Mesmo fora Das refeições Na verdade A gente não deve Aliás Tocar nesses assuntos Nunca Na verdade Enfim A gente tem Que se buscar Se aprimorar Para não Prejudicar o próximo Atos Que nós fazemos A maior parte das vezes Sem pensar Todos nós Estamos nos aperfeiçoando Em busca Em busca De nos tornarmos Melhores De nos tornarmos Perfeitos Não é verdade Então É uma dica Muito importante Realmente A gente sempre Se colocar No lugar Do outro Não é verdade E ver se aquilo Que nós Estamos fazendo É Não está Prejudicando o outro Não está Lesando o outro Não está trazendo Algum tipo De problema Momentâneo Ou futuro Para esse próximo Não é verdade Isso é um ato De amor De respeito Para com o próximo Tá certo É Uma outra maneira De demonstrar E de cumprir Isso que Jesus Nos manda Que amemos Ao próximo Não é verdade Seria com o ato De perdoar Como eu já comentei Numa outra Reflexão Aqui nos meus vídeos Aqui do Youtube Tá certo É Veja só Quando você Comete algum erro Eu tenho certeza Que todos nós Infelizmente Já cometemos Muitos E muitos E muitos Erros Na verdade Quando você Comete um erro E você Se arrepende Você gostaria De poder Voltar o tempo Para trás Para desfazer Aquilo Mas não é possível Mais E você Precisa Do perdão De outra Pessoa E você Realmente Se arrependeu Se você Pudesse Voltar o tempo Para trás Você não Faria aquilo Que você Fez Ou você Faria de outra Maneira Ou desfaria Se você Pudesse Quer dizer Você Já deve Ter sentido Isso Em algum Momento Algum erro Que você Fez Seja pequeno Médio Grande Que você Gostaria De corrigir E não é Possível Mais E você Realmente Precisa Do perdão Daquela Pessoa Então Assim Também Como você Já cometeu Erros E precisa Do perdão Do próximo O próximo Também Passa por Situações Iguaizinhas A você Gente Então É assim Nós precisamos Também Perdoar O próximo Quando alguém Vem para você Pedir perdão E você Nota Claramente Que a pessoa Se arrependeu Se ela Pudesse Se ela pudesse Voltar o tempo Para trás Ela não faria Aquilo que ela Fez Realmente Você percebe Que ela Realmente Se arrependeu É nossa É obrigação Perdoar É nossa Obrigação Perdoar Naquela outra Reflexão Que eu fiz Sobre o perdão Eu comento Bastante Sobre isso Que lá Diz assim Que Jesus Fala Que se nós Perdoarmos Ao próximo Deus Pai Também Nos perdoará E se nós Não perdoarmos Ao próximo O nosso Pai do céu Também Não poderá Nos perdoar Não é verdade Então O perdão É necessário É um ato De amor Ao próximo Tá certo É Mais Uma maneira De nós cumprirmos Este Versículo 12 Aqui de João 15 Que diz O meu mandamento É este Que vos ameis Uns aos outros Assim como eu Vos amei Uma outra Maneira De a gente Praticar Este amor Ao próximo Seria por exemplo Através da compaixão Não é verdade A compaixão É onde eu me coloco No lugar Do próximo Na situação Que ele está passando E consigo imaginar E sentir Aquilo que o outro Está sentindo Então Essa compaixão É extremamente É necessária Para que a gente Possa cumprir Este mandamento De Jesus Que nós amemos Uns aos outros Assim como Jesus Nos amou Não é verdade Muitas vezes A pessoa Que precisa Da nossa Que precisa Da nossa compaixão Ela não tem É É Muitas vezes Aquilo que você Sabe fazer Ela não sabe Por isso que ela Veio a se encontrar Na situação É É É É Por exemplo Triste que ela Esteja passando Porque ela não tem Por exemplo O conhecimento Que você já tem Ela não tem Ou não teve As possibilidades Que você teve Não teve É É Ninguém Que lhe desse Um conselho Útil Né Ou se a Pessoa Ou mesmo que ela Tenha tido um conselho Ela não foi capaz De compreender É Na verdade Então É Assim É Assim como você Certamente Já precisou Dar A ajuda De alguém Em alguma coisa Na sua vida Com certeza Também Há pessoas Que precisam Da sua ajuda Que precisam Da sua compaixão Que precisam De uma mãozinha Sua Para resolver Alguma coisa Tá certo Então A compaixão É Mais uma maneira De a gente Praticar Aí É Esta Este mandamento De Jesus Que está aqui No versículo 12 De João 15 O meu mandamento É este Que vos ameis Uns aos outros Assim como eu Vos amei Uma outra maneira De a gente Praticar O amor Ao próximo Como Jesus Nos manda É também Através Da caridade Veja só É caridade Muitas pessoas Vêm como esmola A caridade Dar esmolas Dar ajuda Às vezes Em dinheiro Ou com alimentos Gente Na verdade Isso aí Não seria Assim caridade É caridade Mas na verdade Isso até a gente Poderia classificar Como uma Obrigação nossa Para aqueles Que necessitam Na verdade Também é uma caridade É claro Que é caridade Mas a caridade É isso E nós devemos E precisamos Fazer isso Para tanta gente Que precisa Em situação de pobreza E miséria Não é verdade Mas é muito mais Do que isso Pessoal Veja só Caridade Por exemplo É no nosso dia a dia Veja só Que há Há vezes Que há pessoas Que vão Acabar Te lesando Por exemplo De alguma maneira Seja com Atitudes Seja por exemplo Com palavras E você E nós Estaremos Praticando caridade Se tivermos Benevolência Dentro de nós Onde nós Não levaremos Em consideração Aquelas palavras Ou aquele malefício Que tivermos Que tivermos Sofrido E perdoaremos A pessoa Interiormente E oraremos Por aquela pessoa Isto é um ato De caridade Mesmo que a pessoa Não se arrependa Mesmo que a pessoa Não nos peça Perdão Mesmo que ela Não mostre sinais E nem E provavelmente Não vá Acontecer isso Porque você Já conhece Aquela pessoa Ou mesmo que você Não conheça É possível Que essa pessoa Enquanto você A conhecer Ela não mude Ou é possível Que ela mude Também Na verdade Todos vão mudar Um dia Todos nós Estamos Em evolução Contínua Na verdade Mas a caridade Que você vai fazer É ter benevolência Para com o próximo Assim como Deus Nos perdoa A todo instante Nós cometemos Dezenas de erros Por dia pessoal Olha Se não for centenas Ou milhares até Em coisas que nós falamos Em atos diários Quantos erros Nós cometemos E Deus nos perdoa Quase que a cada Respiração nossa Atos errados Que nós fazemos E Deus É tão benéfico Que ele nem Nos aponta Eu já vi uma vez Uma frase Que dizia Algo mais ou menos Assim Se Deus fosse Apontar Os nossos erros Nós não poderíamos Suportar De tantos erros Que a gente Comete Pessoal Então vejam Como Deus Tem benevolência Para com a gente Como Deus É benéfico Para com a gente Então Se alguém Faz algum ato Mal para você Seja com palavras Ou com atos E ele não Se arrepende Ele não Não é uma pessoa Que demonstra Que vá se arrepender Etc Isso não importa Você Tem que ter Benevolência Para com essa pessoa Isso Você Se você for capaz Disso Você realmente Agora Chegou no ponto De estar Amando ao próximo Baticando Essa benevolência Para com o próximo Perdoando O próximo Mesmo Sem ele ser capaz De se corrigir No momento Não é verdade Que se corrigir Todos vão com certeza Todos nós Somos seres Que estamos Em evolução Não é verdade E mais cedo Ou mais tarde Nos tornaremos Melhores E perfeitos Como Jesus Espera de nós Não é verdade Então A caridade Se você for capaz De praticar Esta benevolência Você realmente Já Está chegando Nesse amor Que é um sentimento Tão elevado Em relação ao próximo Está certo Então Essa é a nossa Reflexão de hoje Vamos encerrar por aqui Deixando para vocês Essas últimas palavras Que é o mandamento De Jesus Aqui em João 15 Capítulo 12 Jesus dizendo O meu mandamento É este Que vos ameis Uns aos outros Assim como eu Vos amei Muito obrigado Pela atenção De vocês Que Deus Abençoe vocês Que Jesus Abençoe vocês Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Sou também Autor de alguns livros A venda Nas melhores livrarias Em formato EPUB Eletrônico Por um preço Muito pequeno Aqui no Brasil Por exemplo Na livraria Cultura Na livraria Saraiva Se você Estiver Fora do Brasil Você pode Comprar Na Kobo E também Na Amazon Tá certo Sou autor do livro Câncer Sugestões de pesquisas Científicas Para sua cura É um livro Que já está Na quinta edição Foi revisto E ampliado E apresenta agora 72 sugestões De pesquisas Científicas Para se buscar A cura do câncer É um livro Destinado A comunidade Científica A médicos A químicos A biólogos Enfim A todos aqueles Que tenham Um laboratório Ou meios De buscar A cura científica Do câncer Nesta obra Na última sugestão Apresento Um possível Resultado positivo Com o uso Do limão Ou talvez Com o ato De perdoar Mas Não há nenhuma Comprovação científica E esta Última sugestão Precisa ser Estudada Verificada Se realmente O limão Ou o ato De perdoar Um dos dois Realmente Teria Um efeito Positivo Para se Curar O câncer Tá certo? Sou também Autor da obra Como parar De fumar Dois métodos Para abandonar O cigarro É um livro Que está Já na Quinta edição Revista E ampliada Neste livro Eu apresento Dois Excelentes Métodos Para você Abandonar O cigarro Este livro Também tem Um apêndice Com o seu Aparelho Respiratório E também O segundo apêndice Como o brócolis Onde pesquisas científicas Afirmam Que ele poderia Reverter Os danos Causados Ao pulmão Do fumante Especialmente A quem Já desenvolveu DPOC Doença pulmonar Obstrutiva Crônica Mais popularmente Chamado De Enfisema Para quem Não sabe O enfisema Ou DPOC Não tem Ainda Um tratamento Eficaz Pela medicina Ou os conhecimentos Atuais E o brócolis Talvez Seja uma Excelente esperança Para Amenizar Ou talvez Até Reverter Esta grave Doença Que é A DPOC Ou enfisema Tá certo Este livro Traz Estas novas E importantes Informações Científicas A respeito Da brócolis Um amigo Dos pulmões Este livro Além de ser vendido Em formato E-book Nas melhores Livarias Saraiva Cultura Entre outras Fora do Brasil Na Kobo E na Amazon Também é vendido Aqui no Brasil Em formato Broxura Na editora Ao print www.allprinteditora.com.br Ao print editora Tá certo? Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Brasileiro Também escrevi O livro A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas É um livro Que já está Na segunda edição Revista E ampliada Este livro Também traz Um apêndice Com as consequências Da chuva ácida A saúde humana Que entre outras Pode ocasionar Problemas psicológicos Em adultos E crianças Também traz Também traz Esta obra Nas melhores livrarias Por exemplo Livraria Cultura Livraria Saraiva Fora do Brasil Na Cobo E na Amazon Em formato eletrônico E-book Por um preço Muito pequeno Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Brasileiro Sou também Autor do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Nesta obra Eu trago Novas explicações Sobre a Santíssima Trindade E também Novas informações Sobre uma possível Ligação Entre a Santíssima Trindade E a Astrologia Neste livro Eu explico Também A relação De cada signo Astrológico Com o seu Respectivo aspecto Da Santíssima Trindade É uma obra Inovadora E muito importante Todos os meus livros São vendidos Nas melhores livrarias Do Brasil Por exemplo Livraria Saraiva Livraria Cultura Você pode Além de comprar Este livro Pela internet Também Verificar Na livraria Telefonando Por exemplo E verificando Se você pode Pessoalmente Na livraria E ali comprar E a livraria Te orientar A fazer O download Do livro Para que você Possa ler Na hora No seu celular No seu tablet No seu computador Se você comprar Pela internet Você Certamente Já Poderá Fazer O download Na hora E já Ler Diretamente No seu tablet No seu celular No seu computador O ebook Tem um preço Muito pequeno Por ser em formato eletrônico É um preço Que chega a ser A metade Ou até Um terço De um preço Do livro impresso Tá certo Se você estiver Fora do Brasil Você pode Comprar Os meus livros Na Kobo www.kobo.com Ou na Amazon www.amazon.com Muito Obrigado Por sua Atenção Este É o meu Canal do Youtube Sou O biólogo Brasileiro Nilson Antônio Brenna Muito Obrigado Por você Ter escolhido Este vídeo Para assistir Lembre-se De deixar O seu Comentário Se você Gostou Clique no Botão Curtir Você Também Pode Compartilhar Este vídeo Com os seus Amigos E as pessoas Que você Mais gosta Inscreva-se Neste Canal Muito Obrigado Por sua Atenção Volte Sempre Jesus Te Abençoe Deus Te Abençoe E E E E E Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto